70 anos da SPPC é um motivo de comemoração para toda a comunidade científica e tecnológica do Brasil. A SPPC participou de todos os principais eventos da melhoria das políticas científicas no Brasil e na luta pela democracia. A FAPESP sempre teve uma relação íntima com a SPPC, até porque muitos dos cientistas paulistas participaram da fundação da SPPC e a FAPESP sempre teve próximo, apoiando, participando, às vezes financiando eventos da SPPC. É um prazer estar aqui no estande da FAPESP nessa comemoração dos 70 anos da SPPC. E esse apoio da FAPESP e SPPC vai continuar permanentemente. Hoje a gente tem aqui a oportunidade de ter vários tipos de debate. Eu vou ter a oportunidade de participar de uma mesa sobre políticas de inovação no Brasil. O fato de que políticas de inovação também têm despertado o interesse da SPPC é uma novidade. Uma novidade de um Brasil moderno, em que a ciência e o conhecimento científico fazem parte dos fundamentos de qualquer nova tecnologia, mas que também essas tecnologias precisam chegar ao cliente, às empresas, ao consumidor, à população em geral. E a maneira de aplicá-las através de inovação é o braço que une a ciência até a população em geral.